Desodorantes cozidos com ossos de baratas e unhas de periquintos Casas amarelas casadas com vacas bilíngues de Saturno Não estou acreditando que as formigas de Marte ainda não chegaram Eu gosto de pontualidade e remelas de bacalhau Espera aí, elas já chegaram Devem ter vindo em foguetes e lápis de cor E então formigas de Marte? Vocês já trouxeram o meu cano de esgoto e meus pelos do nariz? Quem é esse sujeito? Eu não sei, deve ser o palhaço que eu contratei para a festa Palhaço? Não, eu sou um historiador comedor de cebolas e chifras de unicórnio Ele não tem graça nenhuma, ele parece só um sujeito idiota falando um monte de bobagens Eu sou o Pernalonga, preciso de cebolas e óleo de motor Dá pra você tirar esse sujeito daqui por favor querido? Esperem um pouco, vocês não são os gnomos que descobriam a América E beberam suco de barata e manteiga durante a primavera Feliz aniversário Eu quero um presunto e um hipopótamo zero quilômetro Será que eu deixei o assado queimar? Ou foi porque eu não me casei com aquela formiga de chapéu que eu conheci em Plutão? Aplausos 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 Aplausos